No vídeo de hoje eu vou falar toda a verdade sobre o Eroxon Gel, um gel aí pra passar na glândia, um gel que promete dar um aumento, dar uma fortificada no membro, então se você quer saber se o Eroxon Gel funciona, se ele vale a pena, fica comigo até o final desse vídeo aí que eu vou te falar toda a verdade sobre ele. Bom pessoal, eu tinha visto uma propaganda na internet, algumas pessoas falando bem do Eroxon Gel, que era um produto americano, que estava chegando no Brasil e tinha chegado há pouco tempo, e eu decidi comprar pra testar se esse Eroxon Gel realmente valia a pena. Paguei bem caro nele, pessoal, um gelzinho de passar na glândia da ferramenta ali, né? Paguei bem caro nele, comprei ali três frascos dele, achei muito caro, mas comprei, né? Tava precisando dar um up na relação, dar uma fortalecida no uso com a ferramenta, e eu acabei ali, comecei a usar, pessoal, já começou a me dar umas bolinhas, me dar uma alergia, fiquei todo empipocado lá embaixo, putz cara, mas eu continuei usando pra testar pra ver se realmente funcionava, né? Mas eu não consegui usar muito, pessoal, usei ali uns 10, 15 dias, eu tive que suspender o uso, começou a me dar muita bolinha, muita ardência, muita dor, me deu alergia toda uma região ali debaixo, então assim eu tive que parar o uso, e eu não recomendo o Eroxon Gel exatamente por isso, sabe? Ficou tudo empipocado lá embaixo, putz cara, fiquei sem ter relação mais de meio por causa desse Eroxon Gel aí, então putz, fiquei bem triste, bem assim, desgostoso, né? Porque eu acabei gastando dinheiro com uma coisa que não teve resultado, não teve retorno, né? Então eu me senti assim, enganado. Fui no médico aqui da cidade, no urologista, marquei que eu ia tudo certinho, falei pra ele, pô, preciso que o senhor me ajude com a... né? Eu tô casado aí há 7 anos, preciso dar um up na relação, né? O negócio já não tá tão firme como tava antes, já tava, às vezes, dá uma fraquejada e tal, e aí o médico me falou, bom, eu tenho um produto que eu tô passando pros meus pacientes que tá dando muito bom resultado dele, né? Um produto natural, é de tomar, botar embaixo da língua, as gotinhas, você coloca todo dia ali 10 gotinhas embaixo da linha, e ele não tem efeito com a peral, ele é aprovado pelo Anvisa, certinho, ele vai te ajudar aí a aumentar a libido, vai dar ereções mais fortes e tal, eu falei, cara, é isso que eu preciso aí, doutor, me ajuda aí que eu preciso desse medicamento. Aí o médico falou, só toma cuidado que esse medicamento ele não é vendido de farmácia, você não vai achar ele em Mercado Livre, Shopee, Americanos, até se você encontrar nesses lugares, não compre porque é falsificado. Aí ele falou, isso vai vendido no site do fabricante do produto. Aí o médico me passou o site do fabricante, comprei, chegou rapidinho na minha casa, chegou com uns 10 dias, mais ou menos 8, 10 dias, sou do interior de São Paulo, até pra te ajudar, vou deixar aqui o site que eu comprei aqui na descrição do vídeo, ó. O site oficial vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo pra te ajudar aí também, pra você pegar o produto original. o médico recomendou que eu fizesse pelo menos o mínimo ali 5 meses de uso do tratamento, tá? É esse tratamento aqui, ó, não sei se vai dar pra ver daí, chama gota asiática, ele é muito bacana, é de tomar 12 gotinhas, ele é bem cheirosinho, bem gostoso, muito bom, é um óleo, né, que você toma e tô muito satisfeito com o resultado dele, sabor laranja, já faz mais ou menos 2 meses que eu tô usando, já tô sentindo assim bem mais firme a ferramenta, tô conseguindo durar mais tempo também, durava aí coisa de pá, 5 minutinhos, tô durando agora ali coisa de 15 minutos, 20 minutos, aí ele falou, faça 5 meses porque você vai ter melhores resultados. Aí eu tô indo pro terceiro mês e tô muito satisfeito com o resultado desse tratamento aqui chamado gota asiática. Então assim, se você tá precisando dar um up na relação, se você tá fracanjando algumas vezes, tá com a ejaculação precoce, impotência, com certeza esse produto aqui, assim como ele tá me ajudando, ele pode te ajudar também. Então foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo aí, pra ajudar outras pessoas também a evitar, né, de perder dinheiro com um produto que não presta, e realmente você ajudar a sua relação aí com a sua parceira, que você tenha aí uma vida longa, né, um casamento feliz, né, porque a gente tem que tá no equilíbrio ali, né, com a esposa, tem que tá o sexo em dia no certinho. Então é isso pessoal, de coração espero que esse vídeo tenha te ajudado aí, tá, se fez sentido pra você, se você gostou, deixe seu like aí pra ajudar o canal, se você tiver alguma dúvida também, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou responder o mais rápido possível. Eu fico por aqui, um forte abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.